Utilizando a tinta renda e o molde de silicone da Eliane Tanelli, eu vou decorar uma caixinha que já está toda revestida com papel, por dentro e por fora. Coloquei um feltro rosa para fazer mais um charme aí e um papel de seda na parte interna, que é para deixar mais bonita e quando você for utilizar para entregar o produto para os seus clientes e tudo mais, tá? Essa dica é fácil, rápida, esses moldes você faz em poucos minutos, utilizando, como eu disse, a tinta renda e o molde da Eliane Tanelli. Eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo para você adquirir esses produtos com desconto através do cupom da Flávia Martins, o Flávia 5. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!